Amigos, infelizmente, bem próximo da Cachoeira de Sabaúna, um incêndio. Vocês não imaginam como é tão alto aquelas chamas que estão bem perto de onde nós estamos, aqui da Cachoeira de Sabaúna. Um incêndio aqui na mata. Vocês conseguem ouvir o som do fogo, do incêndio consumindo a mata? Pessoal, está acontecendo uma queimada, um incêndio aqui na Cachoeira de Sabaúna. Vou mostrar para vocês aí aqueles preços. A situação do fogo é intenso, as chamas alta, alta, consumindo toda a mata em volta da Cachoeira. Olha só pessoal, o fogo é bem próximo da Cachoeira, daqui de Sabaúna. Como vocês podem ver, aqui é a entrada da Cachoeira, que está bem ali. A entrada da Cachoeira está bem aqui, 30 metros e já está na Cachoeira. E logo de cara o fogo já chegou, bem perto da Cachoeira. Olha só, as chamas, o mato está bem sequinho. Está bem na entrada aqui da... Aqui é um parquinho, bem do lado da Cachoeira de Sabaúna, na estrada. Vocês podem ver, os banquinhos, os carregadores, as crianças brincar, a balança. Olha que legal. Olha que bonito, né? Um Cristo Redentor. Um local bonito. Cadeirinha. Cadeirinha. Esse navegadorzinho. A sensação, sabe, que dá, é que... É como se nós não estivéssemos em São Bernardo, na região do ABCD. Aqui não estamos mesmo, né? Estamos na região de São Paulo, aqui no Gidas Cruzes. Mas dá uma sensação que você está até fora do país, né? É um lugar muito bonito, né? O Cristo Redentor. Nós estamos, sim, no Brasil. O Brasil é um país muito bonito, rico. Riqueza enorme, natural também, muito. Por isso que devemos visitar, conhecer os lugares naturais. Sair um pouco da vida urbana, de shopping center. Conhecer essa riqueza, né? Bem pertinho de nós, né? Um lugar lindo, bonito. Mas bem... Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.